Oi pessoal, hoje eu vim aqui responder uma tag pra vocês, olha aqui quem tá comigo, a minha, minha gente, a minha filha Ela também quis aparecer no vídeo, né, porque hoje a tag é sobre o meu animal de estimação Então eu vim aqui gravar pra vocês, e essa tag tem algumas perguntas, eu espero que vocês gostem Gente, eu gosto muito de animais, na verdade eu tenho três cachorrinhos, a Mel, a Pandora e o Billy Só que a Pandora, gente, ela tá naqueles dias, eu acho, sabe, eu acho que animal também é igual mulher Então, é melhor não mexer com ela hoje, né, hoje só a Melzinha vai gravar comigo, só a Melzinha Então vamos lá, gente, pra essa tag não demorar muito Primeira pergunta, qual o nome do seu animal de estimação? Bom, gente, como eu disse, o nome dela é Mel, mas o pior é que a maioria das pessoas chamam ela de pulga Gente, olha, sinceramente, eu não sei se é porque... Mel, não mexe Eu não sei se é porque ela era muito pequenininha, ainda é pequena Ou não sei se tem outro motivo, gente, mas o nome dela é Mel, eu dei o nome de Mel Segunda pergunta, qual é a espécie e a raça dele? Bom, gente, a Mel, eu acho que ela é virar latinha Tenho quase certeza Ela é uma... Ela é virar latinha, ó, gente Essa é a realidade, mas não importa, né, raça não quer dizer nada Terceira, qual a idade dela? Bom, gente, eu acho que ela deve ter uns dois meses, no máximo três meses Quatro, como você adquiriu? Bom, gente, a história dessa princesinha aqui é muito legal Eu tava indo um dia, quase no horário de trabalhar Aí eu tava descendo ali a escada da minha casa e eu vi ela subindo Gente, desse tamanhinho aqui, sem brincadeira, gente Minúscula, eu vi ela subindo E, sabe, não teve como eu mandar ela embora Ela era da rua, sabe, não tinha mãe, não tinha dona Então não teve como eu mandar ela embora Acabou que eu fiquei com ela e, gente, sério, a situação dela tava precária Eu nunca tinha visto animal com piolho de gente, com lêndia E, gente, ela tava nesse estado Ela era muito pequenininha, novinha Só que ela tava com piolho de gente, eu tenho certeza E com lêndia nela, gente Era uma coisa que eu nunca vi Mas, graças a Deus, eu já limpei ela E agora ela é limpinha E eu fiquei muito triste, gente, porque na minha rua Ali, na minha rua, deixaram uma caixa Que tinha uns oito cachorrinhos dentro junto com ela Só que ela foi esperta, né, gente Ela pegou e subiu aqui na minha casa Os outros não subiram Eu tenho certeza que os outros, infelizmente, morreram Mas eu não podia pegar todos, né E ela veio aqui e me conquistou Então, foi assim que eu consegui ela Próxima pergunta O que ele mais gosta de comer? Bom, gente, a Mel, o que ela mais gosta de comer é a ração Porque ela só come isso E toda hora ela pede isso Então, é a ração que ela mais gosta de comer Seis A quanto tempo você tem o seu animal de estimação? Vai cair daí, Mel Bom, gente, eu também tenho ela nessa faixa de tempo mesmo Uns dois meses, no máximo, que eu tenho ela O que ela faz que é muito engraçado ou fofo? Bom, gente, ela é fofa e engraçada sem fazer nada Mas uma coisa que irrita todos os cachorros que eu tenho aqui A Pandora e o Billy É que ela não para um minuto Ela morde eles 24 horas, brincando Sabe, eu acho isso muito fofinho dela Porque ela não para, gente Eu nunca vi um cachorrinho assim É o dia inteiro mordendo e correndo atrás dos outros cachorros Isso que eu acho mais fofo nela, né, Mel? Próxima pergunta Como é a sua relação com o seu animal de estimação? Isso eu não preciso nem falar, né, gente? Olha Como é a minha relação com você, bebê? Se eu mudo até de voz para falar com ela, gente Imagina a minha relação com ela Imagina, imagina como eu amo Cadê a Narsinha? Minha relação com ela é essa, gente? É só amor É só amor É só amor Próxima pergunta Situação engraçada que aconteceu entre vocês? Bom, Mel Acho que nenhuma ainda, né? É, gente Eu acho que situação engraçada nenhuma Acho que o mais engraçado Tá sendo gravar esse vídeo Com ela aqui em cima Da minha Da minha mesinha aqui É assim, ó Essa situação que tá sendo mais engraçada até hoje Próxima pergunta Última pergunta Alguns apelidos Nome que você chama o seu animal de estimação? Bom, gente Infelizmente Como todo mundo fica chamando ela de pulga Às vezes eu chamo ela de pulga Eu não gosto desse nome pra ela Porque o nome dela é Mel Mas eu chamo ela de pulga Às vezes Melzinha Bebezinha Nenê da mamãe Eu chamo de tudo isso Porque, gente, ó Sério Quando eu era criança Mais nova Eu não suportava cachorro Não suportava animal nenhum Sabe? Eu não gostava mesmo Eu não batia Não fazia nada Eu já fiz umas coisinhas Mas eu não gostava E de uma hora pra outra Quando eu peguei a Pandora Que eu vou gravar um vídeo com ela ainda Eu me apaixonei, gente Sabe? A Pandora Ela é uma amiga que Não existe igual Até chorar Ela chora comigo Mas como ela não tá meio afim De gravar vídeo hoje E tá meio raivosa esses dias Eu não peguei ela Mas eu amo, gente Eu amo animal Eu amo a Mel Bom, gente Ela tá com sono Ela tá com sono Daqui a pouco você vai dormir, Mel Tô finalizando o vídeo já Gente Então o vídeo de hoje foi esse Foi um vídeo mais pra descontrair Pra vocês conhecerem a Mel A minha fofinha Eu não consigo parar de brincar com ela E pra vocês conhecerem um pouquinho mais de mim Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um curtir aqui Comentem aqui embaixo o que vocês acharam E se inscrevam no meu canal, gente Porque agora tá tendo Muitos vídeos variados Muitos vídeos Muitos Gente, eu vou mostrar a Pandora Só uma vez Porque ela tá ficando com ciúme Da Mel tá aqui Então eu vou mostrar ela pra vocês Tá? Pera aí Aqui, gente Pandorinha Ela não gosta da Mel Tá, gente? Dá pra ver, né? A Mel fica assim o dia inteiro Ela não gosta da Mel Mas eu amo a Pandora também Olha, olha só Amor Elas vão se amar ainda, gente Um dia elas vão se amar A Mel ama ela Ela que não ama a Mel Mas vocês viram que ela não tá muito afim De gravar vídeo, né? E a Pandora tem uma história Muito longa de vida Que um dia eu conto pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem um curtir Fiquem com Deus E tchau!